Mudar é tão difícil. Oi gente, mudar não é fácil não, viu? Não é, pra essa virginiana aqui então, imagina. Mas pesando pandemia, qualidade de vida e ter a possibilidade de estar em outro estado, junto de pessoas que a gente ama, pesou na balança. A primeira dificuldade no processo foi o vínculo dela com a escola, o vínculo da Sofia. Eu fui muito amparada pelas psicólogas, as psicopedagogas da escola e todas as terapeutas dela, que trabalhamos juntos nesse processo. Então eu vou contar pra vocês agora como eu contei pra Sofia e foi por etapa. A primeira da escola, eu só contei na sexta-feira anterior à nossa viagem. Quem é essa aqui mesmo? E essa dela? E esse? Lucas. Ai meu Deus, manda um beijo pra eles. É emocionante, né? A segunda etapa, quando ela retornou da escola, nossa eu chorei tanto gente, tanto. Inclusive o primeiro vídeo que vocês viram é desse dia, porque era o vínculo mais estreito e maior de apoio que eu tinha em São Paulo, era com a escola da Sofia. E aí a segunda etapa foi contar pra ela que a gente precisava fazer essa mudança. Então o que a gente decidiu? Que a gente ia pra um hotel, porque a gente precisava de pelo menos dois dias pra desmontar os móveis e deixar os nossos móveis dentro de um depósito. Então a gente contou pra ela num final de semana, arrumamos as malas e fomos à primeira etapa. Ela só sabia que ia pra um hotel. Olha isso, fechamos o quarto 1, malas prontas aqui e aqui. Fechamos o quarto 1 de cortina, tudo que você pensar. Fechamos o quarto 2, tudo limpo, embrulhadinho. Fechamos banheiro. Fechamos sala, tudo embrulhadinho ali, só vou passar os plásticos. O arraial ainda tá montado, que eu tenho live hoje. E agora vamos para o último cômodo, que estamos ali. Firme? Me ajudando. Me ajudando. Cuidado, mãezinha. Agora a gente vai desmontar os armários em cima, a gente tem uma hora pra fazer isso. Pronto. E o finalzinho, últimas roupas no varal, que já tá separada aqui, ó. Pra guardar nessas duas sacolas. E é isso, gente. E aí eu vou marchando o processo pra vocês. Hoje a Sofia tá sabendo que vai pra onde? Para o... Tel. Hoje ela vai pro hotel, depois o conto resta. É isso, cabelo pronto, que no meio da bagunça tem que criar pra mudança. Eu já tô começando a me maquiar e me arrumar, porque eu vou passar de uma live daqui a pouquinho. Mas a gente é mesmo, a gente faz tudo. Então a última coisa a desmontar nesse processo é esse cenário que fica tudo. Exceto, acho que as bandeirinhas que eu tô querendo usar. Você vai pra onde? Hotel. Vai pro hotel. A gente tá indo agora pro hotel, né, vida? Olha, manda me lado. Já estamos aqui com nossas mochilas de mão, viajando. Vou mostrar pra vocês agora as nossas mãos. A pessoa tá uma ansiedade só. Só que a primeira parada é o hotel. A gente tá viajando pro hotel. Cadê, papá? Cadê, papá? Cadê, papá? Cadê, papá? Viu que durante todo esse processo a gente tem que contar pra criança com informação, contar com energia. Então a gente fez todo um processo pra que ela não sentisse a mudança, como já aconteceu outras vezes, né? Então lá no hotel eu levei materiais pra gente brincar, tudo pra gente ficar o dia todo confinada, pra gente não sair pra nada. Enquanto o papá ia lá levar todos os móveis e fazer a transição e entregar o apartamento. A gente tá aqui já num quarto de hotel no Ibis, uma caminha de casal, outra de santeira em cima. A pessoa já explorou tudo ali em cima, né, sessão? Olha lá. Lá vai ela. Lá vai ela. Lá vai ela. Você vai pra onde? Você vai pra onde? E aí a gente fica aqui até a terça-feira pra poder viajar. Minha, eu arrasei mesmo nesse delineado. Fá assim a hora. Acabei, acabei. Como é que diz? Bom dia. Tudo. Bom dia. E o beijo de mãe do bom dia? Beijo de mãe. Vamos tomar o café da manhã, que o papai trouxe no quarto pra gente. A gente tá agora... Fechar a cortina. Cortina. Fecha a cortina. Fecha. Fecha. Fecha lá pra mamãe. Como é que fecha a cortina? Ajuda a mamãe a fechar. Isso. Pronto. Fechou a cortina. Pra ela tá uma novidade o hotel, agora que ela tá mais consciente. Ei, menina, viu como tem presepado a criança? Olha isso, querido. É isso, gente. Acordamos. Hoje é dia de ficar com o hotel resguardadinho. Nós duas. O papai foi lá entregar o apartamento. E agora a gente vai tomar o café da manhã que ele já deixou pra gente aqui. Pronto. Quer dizer, eu já tomei, né? Lá vai aí. A pronta. Segue, bye! E a terceira etapa foi quando eu contei pra ela. Nosso voo era da segunda pra terça. Na terça-feira pela manhã, às nove. Eu não contei pra ela na segunda noite. Pra ela tava sendo dia de hotel e ela tava adorando. No dia que a gente acordou pra se trocar, Sofia, você quer viajar? Ela ama viajar. Viajou com a Sofia desde os três meses. E aí sim, eu contei pra ela porque ela estava viajando. E aí, era aquela ansiedade pro avião, pro avião, pro avião. Me preparei enquanto mãe com colazinho de leve, que super ajudou. E você agora vai conferir todo o nosso processo de viagem. Gente, já estamos aqui, ó. A dona Sô, que é o papai. A gente já tá com o nosso cordãozinho pra identificar, não é, Tô Sô? Você tá feliz? Sim? Tá super alegre. Agora a gente vai andar do quê, papia? Viagem? Vião! Vamos lá? Gente, já estamos embarcados aqui. Eu vim com esse colazinho, ó, com os dados da SôSô. E é incrível como o tratamento, ele é mais específico, porque o código já tá visto. Então, as pessoas leem, os comissários leem o nome, veem oferecer água, falou que tava tudo tranquilo, tava tudo certo. Então, a gente se sentiu mais, né, receptivo. Quando a gente já anuncia por aqui, nem tá, que tá com uma criança perna. Então, tudo certo, gol. Arrasou. Aqui, a gente fala, oi. 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 Um beijo. Chegamos, né, SôSô? Chegamos já? Sim. Sim, já no fim do dia, por favor. Sofia, tá feliz? Sim. Sim. Gente, acabamos de chegar. Estou com o rosto todo marcadinho. Agora, agora é hora do banho, higienizar tudo, que já passamos álcool aqui, né? Aí, agora, higienizar tudo. Já temos uma pessoa aqui. Olha essa vista, gente do céu. Muito não. Olha esse céu. Ai, senhor, nossos quadrinhos de casamento. Olha que lindo, né? A pessoa já chegou no quartinho dela que eu decorei e já falou, nossa, que legal. Aqui é hora de decorar pra aula de dança. Agora sim, de vez, de fato. Lá toda a cidade do Aracaju, uma lá atrás, mas bem lá atrás mesmo, como dizia Juliette. Bem lá atrás mesmo. Matinho aqui, pra gente ir, ai meu Deus. E agora, a magia da dança vai acontecer aqui, senhor Varal, lógico. E é isso, gente. Estamos aqui. Dessa vez, a Sofia não sofreu com ansiedade, porque da outra vez, uma semana antes da escola, ela não foi porque ela achou que a gente ia viajar e ia deixá-la. Dessa vez, eu deixei pra contar tudo no último segundo, porque eu já entendi que com ela a ansiedade tem outro processo. Então, tudo eu só contei por etapa. Primeira etapa, hoje foi o seu último dia na escola, tá bom? A gente vai arrumar a mala e arrumar a casa. Segunda etapa, vamos pra um hotel. Terceira etapa, acordamos? Vamos viajar? Quando chegamos aqui, ela entrou, vocês não tem noção, ela fazia, mamãe, mamãe, nossa, quanta coisa no quarto dela. Porque eu deixei os brinquedos aqui, nossa, quanto livro. Então, ela se sentiu voltando pra casa. E aí, eu falei, você quer voltar? Não, mamãe, aqui, aqui, aqui. Então, é isso, a gente segue. O mais importante é a gente seguir juntos. É, a gente tá em família. Isso é o mais importante. Onde quer que estejamos, que estejamos sempre bem. Um cheiro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto